Gladiador, o imperador quer conhecê-lo. De pé! Sua fama é justa, espanhol. Acho que nunca houve um gladiador como você. Este jovem insiste que você é Heitor Renascido. Ou será Hércules? Você tem um nome? Meu nome é Gladiador. 300 milhões. 300 milhões? 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares? 300 milhões. Meus queridos heróis, é muita grana. Eu não sei se o filme vai ser bom, mas que o filme vai ser caro. Isso, isso vai. O filme mais caro do ano, orçamento de Gladiador 2, de Ridley Scott, dispara de 165 milhões para 310 milhões de dólares. O que aconteceu, Elvis Ventura? Nós vamos trazer aqui as notícias. Essa notícia está lá no Seliga Nerd. E nós vamos ler ela na íntegra aqui para você, é claro. Depois da vinheta. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tonibli. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, orçamentos de filmes milionários da cultura pop para você. E terei minha vingança nesta vida ou na próxima. Cara, esse filme está muito caro, está muito caro. Mas assim, se o filme for bom e compensar esse valor, show de bola. Agora, Ridley Scott não foi muito bem em Napoleão, né, Tony? Não é muito arriscado, Elvis Ventura? O cara é fera, mas... Não é muito arriscado essa grana toda para um cinema que não está passando aí na média de 400 milhões em filmes? Você sabe que a média é essa, mais ou menos, ali, né? É isso aí. Os filmes aí de 200 milhões, 150, não chegam a 400. Aqueles que passam de 400 ou 500 milhões são filmes aí de super-heróis, né? Como alguns aí, como Guardiões da Galáxia, chegou aí a 700 e poucos milhões. Não foi isso? Acho que sim, mais ou menos isso. 300 milhões você tem que ter, no mínimo, três vezes o valor do seu gasto. É isso aí. É isso aí. Se dá bem, não é isso? Para ter lucro. E outra coisa, a gente sabe que Gladiador é um nome forte. Ridley Scott também é outro nome forte, mas como o Tony falou, o cinema não está indo bem das pernas. Será que vai ter lacração nesse filme? Será que o Ridley Scott escolheu um bom protagonista, como foi o caso do Russell Crowe em Gladiador, o primeiro filme? A comparação desse novo ator com o Russell Crowe vai ser inevitável. O aguardado filme Gladiador 2, sequência do épico de Ridley Scott, vem enfrentando uma série de percalços em sua produção. Segundo fontes, o orçamento inicial de 165 milhões aumentou consideravelmente, chegando a quase 310 milhões. Desafios como acidentes de trabalho, alegações de maus-tratos a animais e greves generalizadas contribuíram para o inchaço do orçamento. Ainda assim, Scott segue firme no propósito de entregar uma sequência à altura do filme original. Acidente de trabalho é uma coisa realmente que custa muito caro. Custa muito caro porque você tem que idenizar o trabalhador que se acidentou e você ainda perde a força desse trabalhador. Por quê? Para colocar outro no lugar, leva tempo. Sim. Sabe? E essas produções, galera, cara, é uma coisa de louco. Sim. É muita gente trabalhando 24 horas por dia. Para quem teve o interesse de ver os bastidores de alguma produção, você viu que realmente o negócio é complicado e essas pessoas que trabalham ali por trás das câmeras são imprescindíveis para uma produção ser saudável. Sim, sim. Esse negócio de maltrato de animais, isso aí... Também, né? Isso aí com certeza rola com aqueles defensores dos animais que vão lá fiscalizar o filme. Deve ter acontecido... Tem um rato morto aí. Por que que esse rato está morto? Exatamente. Aí deve ter acontecido algumas coisas assim que deve ter inchado aí o orçamento, né, cara? Alguma indenização que eles tiveram que pagar, alguma coisa assim. Mas relacionado ao que o Ridley Scott falou, ele disse que vai trazer um filme épico e um filme do mesmo nível que ele fez no primeiro. Será? Será? Vamos ver aqui o que os executivos estão falando, né? Executivos ficaram impressionados, inclusive, com o que estão vendo. Apesar dos obstáculos às primeiras imagens de Gladiador 2, já estariam impressionando executivos do estúdio, indicando que Scott pode ter recapturado a mágica que tornou o primeiro filme um sucesso em 2000. A sequência promete ser visualmente deslumbrante e carregada de emoção, dando continuidade à história original, mas com um novo protagonista. Paul Meskell interpreta Lúcio Vero, sobrinho do vilão Comodos. Caramba, cara, essas fotos estão lá no site TMZ, né, Tony? Sim, sim. Cara, tá bonito isso aqui, velho. Tá muito bonito. E uma das coisas que eles falaram, né, Elvis? Sabe o que nos impressiona? É que isso aqui não é ficção, isso aqui é realidade. É isso que eles falaram. Eles vão trabalhar onde o chroma key é menos usado, né, Elvis? Tony, isso traz pra produção uma organicidade, uma verossimilhança, e isso inclusive ajuda os atores. Os atores trabalhando em um set realista como esse, cara, fica muito melhor pra interpretar do que numa tela verde ou uma tela azul, né, cara? Eu lembro da Madame Web, né, a Dakota Johnson falando que ela interpretou o filme, na maioria das vezes, numa tela azul e ela não sabia nem o que que estava se passando, né? Pois é. Isso é muito ruim pros atores. Ridley Scott gosta de cinema de verdade, Elvis. E isso a gente pode esperar, cinema de verdade. Agora, se o filme vai ser bom como o primeiro, ou melhor, ou pior, isso a gente vai ver só no dia que a gente estiver lá. O que nós sabemos é que visualmente o filme vai ser bonito. E falando do último trabalho de Ridley Scott, Napoleão é sensacional visualmente falando, cara. Então, os executivos estão impressionados. E nós aqui estamos impressionados com a realidade que a manual está trazendo para os seus clientes. Meus queridos heróis, os resultados da manual e o cliente satisfeito. Na época do gladiador não existia tratamento para a calvície, mas hoje tem. É fácil, prático e seguro tratar a calvície com a manual. Não deixe cair o seu último fio de cabelo, afinal, quanto antes iniciar o tratamento, maior a chance de recuperar o seu cabelo. Meus queridos heróis, tratar a calvície é simples e seguro com a manual. Os tratamentos são personalizados, vai para você. Para você aí que está sofrendo de calvície, seja inicial ou mais avançada. Os tratamentos são feitos por médicos e eles vão fazer especificamente para o seu problema. E digo mais, esse tratamento é sem custo. E é um tratamento ilimitado para você que adquire os produtos da manual. Lembrando para você que o tratamento tem que ser contínuo e os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do quarto mês do uso correto, conforme a prescrição médica. Vai aqui no link no comentário fixado ou na descrição e usa o nosso cupom. Com 40% de desconto, além de frete grátis, com entrega para todo o Brasil. E é uma entrega discreta. A gente sabe que nós homens, a maioria de nós, não ligamos para a saúde, mas muitas vezes é por questão de vergonha. Então não tenha vergonha, comece a tratar sua calvície. Então inicie o tratamento agora e use o nosso cupom 40heróisemais. Essa promoção é por tempo limitado e ela só vale para a sua primeira compra. Meus queridos heróis, para tratar a calvície é com a manual. Quais informações nós temos até agora sobre a trama do filme? Como é que vai ser este filme? Já vou avisando para vocês que Gladiador, o primeiro, é um dos filmes mais legais da década de 2000, cara. Junto ali com O Senhor dos Anéis, Homem-Aranha, X-Men, teve esses filmes também de super-heróis que foram ótimos filmes. Gladiador estava lá, figurando entre esses grandes blockbusters ali. O filme foca no sobrinho do antagonista original. Passados cerca de 15 anos, após os eventos do primeiro filme, Lutio Vero emerge da realeza, depois de passar anos isolado e desconectado de suas origens nobres. A trama da sequência, a saga épica da Roma Antiga, mantendo o tom grandioso e dramático que distinguiu o Gladiador original como uma obra-prima do cinema. Então nós temos um plot muito usado, que é o nobre que não sabe de sua nobreza. O herói que ainda não foi revelado. É um clichê, mas sempre funciona, se for bem feito, né? Principalmente se ele for um herói de verdade. Nós estamos aqui carentes de heróis há muito tempo, né? É, o Maximus era, né? É, o Maximus era um grande herói. Era o cara, né? Inclusive, pra você que não sabe, Gladiador foi vencedor de muitos, muitos, muitos Oscars, meus queridos heróis. Incluindo o de melhor filme. Olha a lista aí, pra vocês terem ideia como esse filme foi sensacional na época. Gladiador ganhou o Oscar de melhor filme, melhor ator, melhores efeitos especiais, melhor figurino, melhor mixagem de som, melhor ator coadjuvante com o Joaquim Fênix, melhor direção com Ridley Scott, melhor trilha sonora com Hans Zimmer, melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor direção de arte e melhor montagem. Russell Crowe e Joaquim Fênix realmente mereceram o Oscar de melhor ator e melhor ator coadjuvante, respectivamente. Porque, cara, até hoje esse filme é sensacional. Sensacional mesmo. E, cara, assim, eu vou ficar muito triste se esse Gladiador 2 não for tão bom quanto o primeiro. Pelo menos seja igual ao primeiro. Se for igual ao primeiro, Tony, cara, vai bater bilhão, pode ter certeza. Estamos lembrando aqui agora pra vocês que Gladiador 1 fez 451 milhões de dólares ao redor do mundo, meus queridos heróis, gastando apenas um pouco mais de 100 milhões de dólares, 103 milhões de dólares ali. Ou seja, é um filme que merece o 2 há muito tempo, Elvis. Com certeza, cara. Esse filme é sensacional, é um filme que ganhou muitos prêmios e é um filme que se pagou tranquilamente. Ridley Scott está lutando pra trazer esse filme realmente do jeito que nós imaginamos ser. Agora, será que Hollywood atualmente não vai estragar esse filme? A matéria do Se Liga Nerd, inclusive, traz esse questionamento aí. Mesmo com todas as pedras no caminho, a indústria do cinema e o público aguardam ansiosos para ver como esse ambicioso projeto se concretizará. Hollywood Woke pode prejudicar a qualidade. Críticos, então, no entanto, questionam se a obsessão de Hollywood com pautas ideológicas não estaria prejudicando a qualidade e foco em entretenimento puro de filmes como Gladiador 2. Meus queridos heróis, eu tenho certeza, eu tenho certeza que se esse filme não tiver lacração, não tiver essas pautas ideológicas imbecis, porque na minha visão é imbecilidade introduzir em contextos fora do seu tempo coisas do mundo de hoje, pra mim é imbecilidade. Se não tiver isso, esse filme tem muita chance de ser um grande épico, de ser um grande sucesso. A lacração, a ideologia Woke, é uma falha. É a nossa opinião. Na nossa opinião, é uma falha. E é um fato. E é um fato, exato. Tem filme que consegue ser bom ainda com essas pautas? Tem. Mas a quantidade desses filmes está cada vez menor. Quanto mais lacração, é quase certo que mais ruim o filme vai ser. Exatamente. Se a lacração, as ideologias, as mensagens Wokes estiverem acima do entretenimento, nós teremos um Gladiador 2 muito ruim. Como a gente já falou aqui, tem que ter o herói. Tem que ter o herói. E o herói não pode ser o Woke. Deixa seu comentário aí, meu querido herói. Aqui, no comentário fixado, manual está esperando você, tá? Faça o tratamento aí da calvície. Se você está precisando, cara, não tenha vergonha. Procure a manual agora mesmo. Aproveite e vá pelo nosso link, cupom de desconto sensacional pra você aí, tá bom? 40% de desconto. Caramba, cara, você não vai encontrar em lugar nenhum. Só aqui no canal Heróis Mais. Por esse link que está aí embaixo. Vai lá, conheça a manual. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Desconto no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais. Mais, mais, mais. Mais, mais.